A Câmara de Moscovo optou por encerrar os espaços destinados a adeptos do Euro 2020 e proibiu ajuntamentos com mais de mil pessoas. A decisão foi tomada depois do agravamento da pandemia de Covid-19 na Rússia, anunciou nesta sexta-feira o presidente moscovita, Sergei Sobyanin. Vamos parar durante algum tempo com a realização de eventos que envolvam ajuntamentos de pessoas e devemos encerrar os lugares de divertimento e a Fenzon, localizada no Complexo Olímpico do estádio Luzinik, casa habitual da seleção russa, revelou o presidente da Câmara de Moscovo. A Rússia está a ser fortemente afetada por uma nova vaga de Covid-19, em especial na capital, em consequência do abrandamento da prevenção da pandemia, do fim das medidas de confinamento e do atraso da campanha de vacinação. Todos os sete jogos do Euro 2020 disputados na Rússia estão marcados para São Petersburgo. A Rússia está a ser fortemente afetada por uma nova vaga de Covid-19, em breve, em breve, com a Fizidão de Antioquia. A Rússia está a ser fortemente afetada por uma nova vaga de Covid-19, em breve, em breve, com a Fizidão de Antioquia. Amém.